A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar no Rio de Janeiro, com Solange Teixeira. Bom dia, Espírito Santo. Na Palavra Santa do Pai das Luzes, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, diz assim, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Querida e amada igreja, essa foi uma resposta de Jó a Deus e essa resposta vem com o reconhecimento de que Deus é soberano, de que Deus é poderoso e de que Deus tem um propósito nesta vida para tudo o que acontece. Sim, meus amados, até mesmo o que vem para afligir o justo tem sentido e propósitos divinos. Jó, ele acatou com humildade diante da persistência amorosa de Deus. Ele viu que o nosso Deus, ele tinha um irrestrito cuidado com aquele que sofre. Jó percebeu ao responder a Deus o quanto sua visão estava limitada e o quanto isso prejudicava ele a enxergar como Deus é bom, como Deus é justo e como Deus é misericordioso. E na nossa vida tem momentos que também sentimos o que Jó sentiu mesmo não tendo passado um terço do que ele passou. Mas que eu e que você, amada igreja, assim como Jó, a gente assuma um espírito humilde que a gente não duvide que o nosso Deus tudo pode e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. E nós temos que crer no grande poder dele e que quando ele quer, nada pode impedi-lo de realizar. Amém, amada igreja? E amanhã, Carlos Roberto e Rosana Nascimento estarão conosco em mais um Bom Dia Espírito Santo. Tenham um excelente dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo.